O que é o Brasil? O que é a principal matéria-prima desta construção? Areia? Brita? Ferro? Cimento? Em qualquer trabalho, a principal matéria-prima é o ser humano. A Proticap também se preocupa com a segurança de quem trabalha. Por isso, fabrica o melhor material de proteção para todas as áreas de atividade. Em todos os lugares onde seja preciso prevenir-se contra acidentes, Proticap é a sua garantia. Proticap. O máximo de qualidade e segurança. Nesse comercial, queremos apresentar o que está envolvendo o garrafão do vinho sangue de boi. Esse lacre inviolado. E por que estamos fazendo isso? Não é apenas para proteger o rótulo, a cestinha ou a parte externa do garrafão. É também para garantir que o vinho que está dentro do garrafão é um legítimo sangue de boi. Mas teorizado e engarrafado na origem, sempre em garrafões novos. Assim podemos garantir. Sangue de boi. Por dentro e por fora, o grande vinho do Brasil. Ué, Bete, mas essa não é a roupa que você lavou há 10 minutos atrás? Aham. E já está passando? Sim, Mariana. Graças à centrífuga de roupas Arno, é rápida e conserva a umidade que facilita a passar. Centrífuga de roupas Arno. A solução inovadora. Papa no Brasil. O crescimento. Termas de São Paulo. Você nunca viu nada igual. Aguardo. Bom, daqui a pouco a gente volta com a saudação do Papa aos participantes do 12º Congresso Eucarístico que está sendo realizado em Natal. O Papa está deixando, neste momento, daqui a pouco, o aeroporto de Natal e viaja 6 quilômetros até o centro da cidade, onde vai ser saudado pelas pessoas. E nós voltamos com as imagens já da Praça do Congresso Eucarístico. Enquanto isso, nós ficamos com as emoções dos últimos minutos do jogo Guarani e Bragantino que a gente... Não tem problema. Você fica com o carregador?